Será que é possível fazer esse quadrado encaixar nessa moldura? E olha só, aqui está o quadrado encaixado na mesma estrutura. Não é fake, não é mentira, não é mágica, é ciência. Se você quer saber como montar o seu, eu vou deixar aqui o passo a passo para você fazer em casa, com a sua família, com as suas crianças ou com os seus alunos, podendo indicar como uma atividade de raciocínio lógico, de pensamento crítico e criativo. Feito com papelão, você vai ter o passo a passo de todo o processo de montagem e também de como resolver esse nível. Agora vocês vão ver no vídeo o projeto desse quebra-cabeça com todas as medidas. Você pode dar um pause e tirar um print da tela para você poder reproduzir e fazer o seu. Música 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 Agora eu vou mostrar para vocês como resolver esse problema de encaixar essa peça aqui nesse quebra-cabeça. Será que é possível? Parece que está tudo muito bem encaixado aqui a nossa borda e nós temos que encaixar ela. Primeiramente eu vou tirar todas as peças e eu vou mostrar para vocês como que a gente faz. Então tirando todas as peças aqui do lado vamos fazer a montagem, olha só vou encaixar primeiramente esse depois eu vou colocar esse azul depois eu vou colocar esse vermelho depois eu vou colocar esse outro azul na sequência eu vou colocar esse vermelho nós encaixamos aqui e por último deixa eu só virar ele aqui fica melhor tudo bem e aí olha só restou um espaço para o nosso pequeno será que é possível? vamos ver e olha só como se fosse medido para ele isso mesmo exatamente do tamanho para encaixar esse quadrado no nosso quadro mas como isso é possível? se ele estava preenchido e agora eu consegui colocar mais uma peça se você observar bem na antiga configuração ela não estava tão justa quanto essa olha só você vê aqui que o desenho foi projetado para essa configuração e quando nós temos a outra configuração vocês vão ver que não é tão justo assim então se a gente observar bem vamos ter uma pequena folga entre as peças muito pequena mas que de maneira geral foi uma distribuição dessa pequena área esse objeto embora ele seja pequeno ele tem uma área e quando nós repartimos essa área em pequenos filetinhos se a gente pudesse dividir essa peça em pequenos filetinhos a gente poderia encaixá-los aqui nessas falhas olha só pequenos filetinhos aqui nós temos a ideia de diferencial que a gente usa geralmente no ensino superior mas que a gente já pode trabalhar com as crianças também a ideia de diferencial uma área tão pequena que ela parece imperceptível a sua ausência quando nós reconfiguramos todo o nosso quebra-cabeça mas que quando a gente observa aqui no detalhe nós temos pequenas frestas que seriam preenchidas se a gente fracionar esse pequeno quadrado e preencher todo o nosso quadro incrível não é mesmo? coloca aqui nos comentários o que você achou dessa atividade compartilhe com seus amigos poste nas suas redes sociais e faça com que essa atividade chegue ao maior número de pessoas possível para desenvolver o pensamento crítico criativo e também aprender muito te espero no próximo vídeo até mais tchau tchau